Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma caixa de brigadeiros de caipirinha perfeita pra vender agora no dia dos pais Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e hoje eu tô trazendo uma sugestão muito legal de presente pro dia dos pais uma caixa linda de brigadeiros de caipirinha e o tanto que esse brigadeiro fica bom, vocês não tem noção esse é um presente muito legal, super fácil, com um custo muito bom e eu tenho certeza de que seus clientes vão amar eu vou te ensinar o passo a passo pra fazer esse brigadeiro delicioso como embalar, por quanto você pode vender enfim, tem muita informação importante então assiste esse vídeo até o final e presta muita atenção se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo porque me ajuda muito no crescimento e divulgação do canal compartilha esse vídeo com todo mundo porque eu tenho certeza de que vai ajudar muita gente aproveita e já se inscreve aqui no canal e clica no sininho que fica aqui embaixo porque eu tô sempre postando muitas receitas incríveis e dicas super legais pra você ganhar dinheiro vendendo seus doces e assim você não perde nenhum vídeo que sai por aqui a lista de ingredientes e as quantidades você encontra aqui embaixo na descrição bora pra receita em uma panela de fundo grosso eu coloco o leite condensado o creme de leite e a glucose de milho a glucose é opcional ela ajuda a retardar a cristalização do brigadeiro mas se não tiver é só não usar que também dá certo é muito importante nunca cozinhar o brigadeiro em fogo alto sempre mexendo lentamente porque isso faz com que ele fique mais cremoso e também ajuda a não cristalizar tão rápido você vai mexendo fazendo movimentos circulares e de vez em quando vai desenhando um oito na panela eu vou cozinhar até chegar no ponto de enrolar que é quando ele tá desgrudando do fundo da panela você vira a panela e ele tem que desgrudar mesmo e fica aquela casquinha grudada no fundo esse é o ponto agora eu vou acrescentar 50 ml de cachaça e vou cozinhar mais um pouquinho até ela dar uma evaporada não se preocupa que não vai ficar aquele brigadeiro com gosto super forte de álcool é mais o sabor da cachaça mesmo porque o álcool evapora depois que a cachaça evaporar eu desligo o fogo e vou acrescentar as raspas de limão tem que tomar cuidado pra não tirar a parte branca do limão, tá? porque senão fica amargo aqui eu tenho o suco de meio limão e eu vou colocar metade desse suco e mexer assim bem rapidinho depois coloco a outra metade e mexo de novo bem rápido isso ajuda o brigadeiro a não talhar agora eu vou cozinhar esse brigadeiro mais um pouco até ele ficar de novo naquele ponto de desgrudar do fundo da panela que eu mostrei pra vocês porque agora a gente colocou líquido então ele vai tá mais mole eu transfiro o meu brigadeiro pra um plástico filme vou embalar ele bem direitinho e levar pro freezer por umas 3 horas até ele esfriar por completo e ficar bem firme se quiser levar pra geladeira também pode mas aí vai demorar mais pra você poder enrolar pra enrolar eu vou usar esse granuladinho branco e eu também fiz uma mistura de açúcar refinado com raspas de limão e eu vou intercalar os dois aqui eu tenho o brigadeiro já frio e eu deixo um potinho com água pra ir molhando as mãos e o brigadeiro não grudar também deixei aqui a balança porque eu gosto de pesar todos os brigadeiros eu tenho as minhas forminhas já prontas e com tapetinho muito importante lembrar que as mãos precisam estar muito, muito, muito bem lavadas sem anéis, com as unhas curtas e sem esmalte se possível use luvas eu não tô usando porque não tô fazendo pra vender passo um pouquinho de água nas minhas mãos e com a colher pego um pouco de brigadeiro vou colocar em cima da balança eu quero que os brigadeiros tenham 20 gramas de massa e aí eu venho enrolando vai molhando as mãos sempre que precisar pra não grudar enrolo e já coloco aqui no recipiente com o confeito ou com o açúcar eu enrolo alguns de uma vez e vou passar todos no confeito pra otimizar a nossa produção depois eu pego o brigadeiro de novo e vou fazer esse movimento na palma da mão pra ele ficar bem redondinho e bonito e aí já coloco no tapetinho e direto na forminha aqui eu tenho uma caixinha de craft eu comprei um pacote de caixinhas pela internet e paguei por volta de 1,30 na unidade aí é só colocar os brigadeiros dentro nessa caixinha cabem 6 brigadeiros mas você encontra caixinhas de vários tamanhos aqui eu tenho essas tags bem lindinhas que eu mesma fiz e eu vou disponibilizar o arquivo pra vocês baixarem vou deixar o link aqui embaixo na descrição é só imprimir em um papel mais durinho e recortar com um furador de papel eu faço um furinho em cima e eu vou usar uma fitinha de cetim pra fazer um laço na caixinha eu primeiro dou um nozinho aí prendo a tag depois faço o laço pra ficar bem preso e temos a nossa caixa lindona de brigadeiros de carpirinha perfeita pra vender agora no dia dos pais essa receita rendeu 18 brigadeiros nesse tamanho que eu fiz com 20 gramas de massa cada a validade desses brigadeiros é de 3 dias armazenados em um local fresco em temperatura ambiente a minha sugestão é que você venda uma caixinha igual a essa que eu fiz com 6 brigadeiros por pelo menos 17 reais assim você tá tendo um lucro muito bom e é um ótimo custo-benefício pra um presente lindo desses lembrando que essa é só a minha sugestão de preço é muito importante que você calcule o quanto você gastou aqui no canal eu já fiz um vídeo super completo ensinando a calcular o preço de venda dos seus produtos o link dele vai tá aqui na descrição você corre lá pra assistir se você for vender o brigadeiro por unidade dá pra vender por pelo menos 2,50 lembra que esse é um sabor bem diferente então dá pra cobrar um pouco mais caro quando você fizer essa receita tira uma foto e me marca lá no instagram que eu vou adorar ver um beijo e até o próximo vídeo então dá pra ver e aí eu vou adorar